Tá vendo esse anúncio aqui com o meu vídeo? Golpe. Esse outro anúncio com o meu vídeo também é golpe. Isso aqui também é golpe. Golpe, 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 golpe. Tem milhares de golpes acontecendo com os meus vídeos na internet. Então esse vídeo é um alerta pra você saber identificar três coisas pra você nunca cair em um golpe desses na internet. Primeiro, presta atenção no nome do perfil que postou o vídeo ou que tá rodando o anúncio. Dicas da Maria, Andréa, sou eu? É claro que não, né? Tem uns que até tentam enganar melhor, como o Barone recomenda. Tem outros que até usam o meu nome ou a minha foto de perfil. Dica, sempre clica no perfil pra ver se é alguma página oficial minha. Dica número dois, olha pra URL do site, é o .com.br. Esses vagabundos aqui clonaram perfeitamente o nosso site. Você entra lá, aparece o site da minha loja. Porém, se você olhar o URL, speakt.top, ou seja, não é minha. O único URL oficial é essa que está aparecendo na tela. E a terceira é meio óbvia, mas vale ressaltar. Presta atenção no preço. Eu testei uma lanterna que custa mil reais. Aí vem um vagabundo anunciando por 97 reais num perfil que não é meu, num site que não é meu, anunciando um produto de mil reais por 97. 97, você acredita que é verdade, cara? Então, prestando atenção nessas três coisas, você vai evitar cair em todos os tipos de golpe na internet. Fique esperto, tamo junto.